Estão finalizando o corte da porta, da chapa que a gente vai usar na Kombi, somente sentir o meu tiro aqui e tá achando lá. Vamos tentar encaixar a lateral agora para ver como ficou o resultado final. Tchau. Tá desgastando, a gente vai começar a soldar, a peça tá alinhada, a gente vai começar a soldar ela agora. Beleza pessoal, voltando aqui a Kombi, cortando, fizemos aqui a marcação, tiramos a tima de poder soldar, a peça tá aqui. Já foi cortada a medida, o desenho que eu preciso aqui ó, eu vou encaixar lá. Vou fazer o que aqui agora? Vamos fazer uma desvastadinha aqui no canto aqui, que eu sei desvastar. E vamos soldar ela aqui ó, vou mostrar a soldar ela aqui, tá? Foi toda desvastada já? Vamos encaixar a peça aqui tá? Vou ver o desenho dela. Tá vendo aqui ó, a gente desvasta as pontas, foi mais fácil pra soldar ó, que a mig não pega em cima da tinta tá? A imagem tá muito boa, tá meio escura, estamos trabalhando à noite, esse carro aqui precisamos terminar logo, então estamos trabalhando até a noite nele. Tá aqui ó, marcado o que a gente precisa. Importante isso aqui ó, vou tentar te mostrar mais perto do possível. Importante isso aqui ó, de um corte de um carro desse, tentar acertar o máximo possível o alinhamento aqui ó, tá? Olha lá ó, tá vendo? Tá justinha, mesmo desenho, não tem folga nenhuma. Então o que a gente vai começar a fazer? Primeiro a gente vai dar um pinho de solda aqui ó, nessa altura aqui ó, pra travar aqui. Depois um aqui ó, pra travar, tá bom? E vamos continuar soldando vários pontos de solda. A gente tá usando uma mig, isso aqui ó, vou dar pra enxergar pra dar luz. A gente tá usando essa mig, muito boa essa mig. É o que a gente tá usando aqui hoje. A peça tá no lugar lá, certinha. Ó o desenho que ficou, tá certinho aqui ó, não tem duração nenhuma. Ficou certinho o corte dela, corte aqui ó, não passa régua tá? Então a gente vai começar a soldar aqui o desenho dela certinho aqui ó, meu primeiro pinho de solda. Aqui ó, já deram uma oportunidade dela. Se eu vendo assim, tá vendo esse desenho ó. Pra nem ver na lateral. Tá show de bola o desenho na lateral dela. Pra usar uma tareleira, simples. Só pra gente consultar os pontos de solda, tá? Pra deixar a lata retinha lá pra ela soldar. Uma solda dessa que não pode acontecer, você não é um cordão, tem que fazer um cordão fora a fora. Se você fizer esse, um cordão fora a fora de uma chapa dessa. Então você vai deformar toda a lata. Se você dá acabamento depois, dá muito trabalho. Porque você tem que passar o taço pela toda. Se você virar um espingo, você deixa a lata aquecer. Se você não deixar a lata aquecer. Então não tem que ir deformar a lata. Depois você passar uma lixadeira aqui, felizinha a solda. Não precisa dar muito acabamento, entendeu? Mas se você quer fazer um cordão fora a fora, numa chapa... Essa espessura de solda aqui, que é muito fininha, ela deixa pra buscar o carro, não adianta. Só uma chapa grossa, minha espessura da tarhadeira, tranquilo. Puxa o cordãozinho, fica show de bola. Mas uma chapa assim, reconteando. Agora eu tenho vários pontos de solda. Depois que o acabamento não finesse o trabalho, você não deforma a chapa. Entendeu? Vamos puxar a solda aí. Olha aqui como ficou a solda. Tá vendo aqui, ó? Fora a fora. A gente vai dar o acabamento agora. Aqui também, ó. Vou terminar de soldar e dar o acabamento, ó. Afinal, ó. Bom resultado. Vamos preencher esse buraquinho aqui que ficou. E esse buraquinho aqui. Ó. E finalizar. Voltando aqui a comba aqui, ó. A gente já soldamos tudo. Tudo soldadinho, ó. Fora a fora. Já fizemos um remendinho de embaixo aqui, ó. Tava ruim. Vou fazer outro remendo aqui, ó. Essa pontinha tava ruim também. Tá podro também. Olha aí, ó. Olha o alinhamento como ficou. Certinho, ó. O risco da curvinha da comba, ó. Por igual. Vamos finalizar essa caminha da solda. Vamos fazer uma formulariazinha aqui, ó. Tá amassado dentro dessa região. Vamos desamassar isso aí. Preparar essa lateral toda. Mas agora o que a gente vai fazer. Como tá soldado aqui a lateral já. A lateral tá pronta já, a lateral. A gente vai arrancar o teto, ó. Vamos cortar o teto fora. Porque já não precisa do teto mais. Então vamos cortar o teto, tá. É o próximo passo que a gente vai fazer nessa comba aí. Cortar esse teto, arrancar esse teto fora. Pra gente começar a fazer a parte de cima já. Que daí é essa parte de cima. Do full truck. Que vai ser feito com metalão, né. Pra ser soldado isso aqui, ó. Essas barras aqui, ó. Deixa eu dar essas barras aqui pra fazer o... Fazer o full truck, né. A parte de cima. Como... Essa parte não sou o que fazer. Vai ser o serraleiro. Vou adiantar pra ele. Cortando o teto pra ele poder trabalhar já. Vou dar uma adiantada aí. Cortar esse teto pra ele começar a trabalhar nessa parte aí. Nesse intervalo eu vou finalizando a minha região aqui, ó. Onde que eu tenho que fazer o alinhamento dela. Acompanha aí. E aí, pessoal. Vou começar a fazer o serrinho na comba. Vou cortar ela fora aqui, ó. Tirar o teto dela fora. Vamos acompanhar aí. E aí, ó. 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 Olha o teto dela removido, ó. E aí? Cortamos o teto dela. Ah, ela vai ficar grande, né? Olha a cabrita. Como ficou a cabrita. Olha a cabritona como ficou a cabrita. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos tirar esse excesso que tem aqui, ó. Tirar esse excesso pra gente poder colocar uma chapa fora fora aqui agora. Show de bola. A cara do dono de contente. Felicidade. Que é a cabrita cortada, cabrita. Que é a cabrita cortada, cabrita. Que é a cabrita cortada? Como a gente já cortamos, nivelamos toda a parte de cima, tiramos as colunas aqui do frente do teto, tiramos a alvinha da chapa, onde emenda as chapas, e a espessura do ferro que a gente vai usar, o ferro bem grosso, para achetar isso aqui, está vendo como o ferro ficou certinho, fora, fora, o que a gente vai fazer agora, vamos vir ponteando a solta nela, para fixar a serra em cima que vai dar acabamento, que depois daqui para cima, o serraleiro vai vir e vai fazer a estrutura de metalon, essa parte eu vou finalizar aqui aqui para cima, é outra pessoa que vai fazer, olha a gente que vai ficar aqui, a parte de cima, está vendo, por igual, aqui encaixou dentro da lateral, já cortamos aqui, já diminuímos, ela vem até aqui, eu cortei, diminui e deixei com 5,5 cm aqui, para dar uma mesma espessura da porta, ficar aqui na lateral, acompanhar para subir para cima, eu vou finalizar essa região aqui agora, para a gente começar, dar acabamento nela. Olha como ficou soldado, certinho, fora, fora, mesma altura, tentar aproximar o mais possível, para vocês ver como ficou o alinhamento, olha aí, tudo soldado, vamos dar acabamento e finalizar, olha como ficou o alinhamento, certinho, outra coisa que a gente vai fazer essa parte desse carro aqui, olha, e remover isso aqui, olha, a gente vai tirar fora essa parte aqui, olha, a gente vai cortando essa altura aqui, remover essa região aqui, olha, a gente vai fazer nossa lanterna embutida nela, tá, eu vou remover essa parte da lanterna e fazer nossa lanterna embutida nela, no próximo vídeo a gente vai sair dessa Kombi aqui, olha, tá ficando legal, hein?